o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim olha só hoje vamos fazer um passo a passo facílimo de fazer vaso de cimento certo para a gente poder estar plantando nossos cacto e decorar também da cor preferida também vamos colorir então a intenção desse projeto é que a gente faça fazer de cimento colorido e eu vamos precisar de dois copos descartáveis né que estou usando que esses copos de festa é descartável e com mais um copo também ó com areia dentro para a gente fazer a contra forma aí aqui tem uma medida de cimento para uma de areia peneirada certo faz ó bota tudo e deixa massa assim ó aí vamos pegar aqui o nosso copo que nós vamos usar para ser o vaso vou colocar aqui uma quantidade boa e agora ó fica assim só colocar a contra forma com areia vou ter areia aqui dentro pronto pessoal aí com a fita ó a gente pega aqui só para prender a contra forma para não sair do lugar e fica assim então isso aqui deixa por 24 horas na sombra certo sem mexer não mexa e aqui eu já tenho uma pronto já passou as 24 horas aí vamos desenformar a areia vamos tirar olha só como fica certo aí com a lixa grossa ó vamos só dar uns acabamentos em cima e quem preferir faz o furo da drenagem no caso eu não vou fazer porque vou fazer porque vou plantar cacto então cacto não precisa de estar sempre aguando certo e agora vamos só pintar ó pessoal já pintei os copinhos aqui nossos vasos né pintei todo de branco ó aí eu usei as mesmas cores que eu que eu uso os pigmentos xadrez mas com a tinta branca sempre para a parede aqui eu uso misturando tudo certo e agora vou fazer a cor lilás e a cor rosa e vocês bilang o que não esqueçam de que vocês e aí ou 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 Olha pessoal, então é basicamente isso aqui Eu já pintei esses aqui porque estavam secos, certo? E os detalhes de baixo, vocês que resolvem o modelo que queiram fazer das carinhas de vocês Eu vou esperar esse aqui secar, para fazer os olhinhos também E algum detalhe embaixo Agora eu vou voltar com ele invernizado e plantado com meus cacto, certo? Então pessoal, olha só, já finalizando o passo a passo dos vasinhos coloridos Espero muito que vocês tenham gostado, certo? Pois foi feito com muito amor e carinho sempre E quem já gostou, se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações e vocês serem avisados também Deixa um joinha Comenta lá embaixo Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês Chama os amigos também para conhecer o nosso trabalho aqui no canal, certo? E quem for fazer, me mostra também lá no grupo New Arts com Amor do Facebook Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, certo? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Vem lá no Bec E até o próximo vídeo Tchau.